Excelentíssimo senhor desembargador Ricardo Couto de Castro, graduado em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, pós-graduação na Universidade de Coimbra e coordenador de Direito Administrativo da Emerge, que vai nos honrar com as palavras, com a palestra sobre responsabilidade civil do Estado e segurança pública. Já agora, boa tarde a todos. Agradeço ao convite feito pelo querido amigo Aldi e pelos amigos Bruno e Anderson Schreiber, aliás, com a fala ali no início do meu querido, e digo isso com tranquilidade, professor Anderson, eu me lembrei de uma anedota, eu me lembrei dessa anedota quando ele começou a me elogiar e falou que eu talvez fosse um dos grandes desembargadores do Estado do Rio. E essa anedota diz o seguinte, um cidadão morre e está subindo, subindo para o céu. E nessa trajetória ele vai olhando e vê um oásis, depois ele vê o local com várias pessoas se divertindo, rindo, alegre, depois ele vê um espaço com várias mulheres, e ele vai ficando encantado com a morte, até que ele chega ao céu. Ele chega ao céu, São Pedro olha para ele e faz a seguinte colocação, meu filho, você em vida fez sempre o bem, você então tem direito a entrar aqui no céu, no paraíso. Ele olha para o paraíso, nada, nuvens, um sujeito ao fundo tocando uma harpa, e ele se lembra daquele setor, da trajetória dele, da passagem maravilhosa, e ele vira para São Pedro e diz, São Pedro, eu estava subindo, eu vi isso, isso, isso. E que local é esse que eu vi? Ah, meu filho, ali é o inferno. Mas, São Pedro, ali é o inferno? É, é o inferno, não é o local para você. São Pedro, você disse que eu sempre fiz o bem e tal, e que eu poderia entrar aqui. Se eu fosse para o inferno, eu poderia depois voltar? Não. O senhor vai fazer uma opção. Aqui é o céu. E você tem essa perspectiva. Ele olha e diz, São Pedro, me desculpa, eu vou para o inferno. E desce. Ao chegar no inferno, o capeta olha para ele, abre a porta e joga ele num local quente, um calor enorme, pessoas ao lado espetando com aquela ferruia. Ele olha e fala, espera aí, para tudo, chama o capeta. Aí o capeta aparece, vem cá, eu estava subindo, eu vi mil maravilhas, vi um setor todo mundo rindo, outro mulheres maravilhosas, depois um local ali onde todo mundo conversava, via jogos de futebol e tal, geralmente o time ganhando, de repente eu subi, fui lá, vi uma música chocha, resolvi vir para cá e agora eu estou sofrendo um calor enorme, estão me espetando e tudo. O que é isso? O capeta virou e falou assim, ah, meu filho, você viu o meu setor de marketing. Então, o Anderson funcionou como meu setor de marketing. Eu peço um pouco de benevolência aí a todos. Mas o meu tema, eu falarei de forma bem rápida, versa sobre segurança pública. E aí, nesse ponto, nós não devemos confundir segurança pública com segurança jurídica. E, no aspecto de segurança jurídica, hoje nós estamos tendo vários temas envolvendo a perspectiva de responsabilidade civil. E, por isso, a necessidade de procedermos a essa distinção. Quando falamos de segurança jurídica, falamos de uma segurança que envolve a ideia de estabilidade nas relações jurídicas, a possibilidade que torna possível programar em uma sociedade a sua vida, olhar para frente, ter uma noção do adequado que pode vir. Isso traz a segurança jurídica. Saber o que se pode esperar de um tribunal, caso se conduza de uma determinada forma. Saber o que se espera do Estado, caso venha a agir de um determinado modo. Isso, nós procedemos à ideia de segurança jurídica. A segurança pública, ao contrário, ela envolve a noção de circulação em sociedade. Está na perspectiva do cidadão conviver dentro da sociedade, ciente de ter garantido a sua incolumidade física e moral. Aí nós estamos diante do que chamamos de segurança pública. Esses conceitos não devem se pôr confundidos, e já em um primeiro momento aqui, eu lanço algumas questões no que envolve a segurança jurídica. A segurança jurídica, hoje, ela ganha uma importância e uma dimensão enorme com a LINDB, a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro. Ali, se olharmos para os artigos 20, 21, 22, 23 e seguintes, e projetarmos a visão do que se quer nesse plano para o que o legislador estabeleceu, nós temos o quê? Nós temos que o Estado, seja no plano do Executivo, pela administração, ou mesmo pelo Judiciário, no que tange às suas decisões, deve levar a interpretação com análise consequencial voltada a avanços sociais e econômicos, com vedação à insegurança jurídica. E aí, mais cedo, nós observamos o desembargador Neibelo trazendo uma questão, o imposto de importação de determinado produto e levantando um tema. Ora, nós, dentro do nosso Estado, colocamos o imposto de importação para veículos bem inferior ao imposto de importação de mercadorias ligadas à saúde ou de insumos que são de grande importância para a saúde. Por que isso? Nós estamos fazendo uma análise consequencial, nós estamos vendo o que nos leva a olhar. Pode o Estado esquecer da ideia de seletividade que informa o imposto sobre circulação de mercadorias e traçar uma tributação que pode afastar a população de insumos medicamentosos? Isso pode chamar uma responsabilização? Ainda que, dentro do aspecto da segurança jurídica, levantando a questão para uma reflexão, vamos a um outro tema, um tema que envolve interpretação. Todos nós sabemos hoje que, quando estamos diante de uma conduta do Estado e o Estado procede a uma determinada interpretação e fixa essa interpretação durante um longo período e ela se adequa a preceitos legais, ele está vinculado. Se o Estado muda a sua interpretação, e hoje, com a maior razão, antes nós tínhamos lá na lei de processo administrativo, hoje nós temos a regra na lei de introdução ao direito brasileiro. Ele não pode proceder a uma interpretação retroativa. Mas, não raras vezes, nós observamos este fato. E aí, vejam, uma dada empresa, ela olha, vê como o Estado interpreta uma regra, vê como a administração e o judiciário estão interpretando uma regra, se adequa a esse critério interpretativo. E assim segue durante alguns anos. E, de repente, observa que o Estado mudou a interpretação e ele está sendo autuado retroativamente. O Estado poderia autuá-lo retroativamente, isso não representaria uma mudança de interpretação retroativa? Isso poderia gerar complicações? Há poucos meses, não envolvendo o Estado, mas envolvendo o município, foi levado uma questão ao judiciário sobre esse tema. O município altera a sua interpretação, faz retroagir, autua, entra com o executivo fiscal, faz a constrição de certos bens, o juiz, ao proceder à constrição, procura os depósitos, tranca a atividade da empresa, ela se vê numa situação inusitada, porque ela não pode movimentar, e aí vem a questão. Neste caso, o Estado pode ser levado à responsabilização? Nosso querido procurador Flávio Willmann lembra o artigo 302 do Código Civil sobre a antecipação de tutela e um provimento. Mas nós poderíamos levar aí esse tema, porque a antecipação de tutela, como colocado pelo 302, é uma antecipação de natureza cautelar. Já aqui estamos diante do quê? De uma atividade satisfativa. O magistrado, ele parte do pressuposto da existência de um título com validade e projeta uma constrição já com forma de satisfação daquele crédito. Nós podemos ou não nos valer desse preceito? Essa conduta do Estado foi ou não foi adequada? Nós sabemos que, provavelmente, pelo nosso sistema legal, onde nós postulamos, aí falando, uma segurança jurídica, provavelmente, haverá o êxito daquele particular. E como nós vamos quebrar? Simplesmente, vamos desfazer essa constrição, mas toda a lesão causada a esse particular. Como fica? Teremos ou não a perspectiva de proceder a uma reparação? Coloco aí a questão para a análise de todos. Não vou me pronunciar aqui, até porque isso está correndo perante a sétima, mas fica para um debate esse tema. E eu acho que esse tema, segurança jurídica, é um tema importante. Por quê? Porque tende a ser desenvolvido no amanhã, no porvir, debates muito intensos sobre a responsabilidade da administração e até, talvez, do judiciário. E digo isso por quê? Digo isso por quê? O Código de Processo Civil de 2015 trouxe vários mecanismos objetivando fincar a estabilidade das relações. Não é? Eu sempre digo, olha, saber como eu vou julgar é fácil, porque basta olhar como os tribunais superiores estão decidindo que eu vou seguir essa linha. Eu posso até discordar, mas nós vivemos em sociedade. Eu tenho um compromisso com a sociedade de dar segurança jurídica a todos os judicionados. Se os tribunais superiores estabelecem uma linha, eu tenho um dever de seguir essa linha. Eu não posso ser um revolucionário, porque eu vou fazer mal à sociedade. Às vezes, é uma visão que alguns juízes não têm. O juiz gosta de ter muita autonomia, não é? Mas ele esquece que ele vive em sociedade. A autonomia dele pode ser nefasta, pode ser uma célula nefasta à sociedade. Não é? Então, ficam essas ponderações e, de forma rápida, agora, eu entro propriamente no meu tema, que seria segurança pública. A segurança pública, ela já foi, para hoje, muito bem analisada na palestra do meu querido Paulo Gonê, que eu também sou um fã e digo isso, porque, de vez em quando, eu abro um livro de direito constitucional escrito por dois grandes mestres, Gilmar e Paulo Gonê. E lá, eu confesso que eu tiro várias dúvidas e me permite um bom julgamento, ao menos na minha ótica, e na do Anderson também. bom, mas aí, vamos lá, segurança pública. A segurança pública, se nós olharmos, ela é pautada, e volto a dizer, como muito bem colocado aqui pelo querido Paulo, através de algumas premissas. Primeiro, quando nós olhamos e está tudo funcionando bem, nós esquecemos a ideia de omissão, porque não haverá omissão, estará tudo caminhando a contento. Mas, se nós olharmos e constatarmos que algo não está caminhando bem, nós vamos observar que, provavelmente, aí está ocorrendo uma omissão. Esta omissão, por si, ela será capaz de trazer a responsabilização do Estado aí nós vamos a uma outra etapa. A expressão foi aqui posta hoje por Paulo, violação da proteção eficiente. Haveria uma violação da ideia de proteção eficiente, de prestação eficiente? Alguns doutrinadores, quando procedem à ideia da eficiência na prestação esperada do Estado para checagem de sua violação ou não, procuram a distinção da omissão específica para a omissão genérica. E mencionam, quando eu estou diante de uma omissão específica, aí ocorreu a violação da prestação que se esperava do Estado. quando ocorre uma omissão genérica, eu não posso dizer que tenha ocorrido tal. Então, aqui, nós devemos nos perguntar, então, o que é a omissão específica? A omissão específica nos chama a constatação, primeiro, de um dever que impõe ao Estado o atuar. O dever de segurança, como um direito fundamental, ele se põe presente. Depois, nós vamos para uma pergunta, o Estado podia agir e podendo agir, ao agir, ele seria capaz de evitar aquela situação? Se ele podia agir para evitar a situação e não agiu, aí nós caímos na expressão violação daquela prestação eficiente ou da proteção eficiente. Então, seria aí uma fórmula para enxergar se estamos ou não com a atuação adequada. E aí, nós vamos ver, vamos colocar algumas questões aqui. Eu já estou terminando, cumprindo aqui o meu horário e digo até que eu vou terminar mais rápido, eu vou fazer a supressão até de alguns pontos para que a fome não estimule o apedrejamento desse que está aqui falando. Então, vamos lá. Na primeira perspectiva, eu olho para o Estado e vejo um cidadão andando na rua, pegando o exemplo do Paulo, vejo um cidadão andando na rua e aí passa um trombadinho, esbarra e furta o celular. Ora, o Estado, ele pode estar onipresente em todos os espaços, ocupando e dando uma segurança pessoal a todos. Temos que a orientação dos nossos tribunais e da nossa doutrina está no sentido negativo. O Estado não é um segurador universal. O Estado é incapaz de colocar uma segurança em cada um, ao lado de cada um de nós. Então, neste caso, nós não teríamos essa perspectiva dele estar presente aí. Logo, a nossa fórmula. Ele tem o dever de agir? Tem. O dever genérico de agir. Neste caso, ele podia agir para evitar? Não. Ele não tem condições materiais para poder agir objetivando evitar. Logo, há a isenção. Aí, nós vamos para uma segunda hipótese. nós temos ali aquela situação onde, todo dia, na mesma esquina, há um assalto. Todo dia, alguém assaltado vai à delegacia que fica a 300 metros dali e comunica o assalto. O Estado sabe que, naquela localidade, naquela área, sempre ocorre assalto. Os policiais passam por ali e observam um movimento estranho. observam também algumas pessoas sendo assaltadas. Mas, esses agentes de segurança, esses policiais que por ali passam, nada fazem. E o delegado continua ali omisso. Ele tem o dever legal de agir? Tem. Ele podia agir para evitar, a partir do instante que se estabelece aquela área como uma área conflitante. Sim, ele podia agir para evitar. Logo, nós temos a incidência do dever de reparar o dano ocorrido. Aí, nós vamos para um terceiro exemplo, que, no âmbito do Estado do Rio, se demorou um pouco, mas depois sedimentou uma ideia, que é do conflito, do choque. O Estado, ele é chamado para uma área onde está ocorrendo venda de drogas, o Estado vai para lá e, ao chegar lá, instaura-se um conflito. Uma bala perdida, ela acaba colocando uma criança como vítima daquele confronto. Não se sabe se essa bala, ela saiu do armamento do Estado ou do armamento de traficantes, mas é uma realidade. Aí, nós colocamos o quê? Nós vamos analisar essa questão não dentro da ideia de uma omissão. A omissão não ocorreu. Ocorreu uma atuação, mas essa atuação do Estado chama para ele o quê? O risco do atuar. E aí, a própria natureza filosófica da teoria do risco que nós vamos encaixar aqui. O Estado, ele fez um cálculo. Ao fazer esse cálculo de sua atuação como atuação que representaria um risco para o entorno da sociedade que ali está, ele chamou para si o quê? Ele chamou para si o dever de reparar eventual lesão causada, porque esta lesão é causada em prol de todos os outros membros da sociedade. Então, aí nós temos a perspectiva de uma reparação. agora, nós vamos para um quarto exemplo. Estamos no final do ano. A Prefeitura resolve fazer o quê? Um evento que atraia turistas para o município do Rio. Atrair turismo é bom porque nós teremos um incremento da economia, o Estado arrecadará mais contributos correlatos que incidam aí. Então, ele patrocina um mega evento, que, ao final, reverterá também para ele isso, em termos financeiros. Nós temos o espetáculo de fogos na praia de Copacabana e lá estoura, alguns fogos estouram e trazem lesão a pessoas que para lá foram. Surge uma nova questão. Neste caso, eu tenho que identificar de onde esses fogos partiram ou não. O Tribunal do Rio, ele se divide. Alguns dizem, neste caso, nós não podemos, pura e simplesmente, responsabilizar o município. Nós temos que saber qual a origem dos fogos. Se for de uma casa particular, que está ali, se aproveitando, fazendo fogo, chamando pessoas ali no seu entorno e aproveitando economicamente desta situação, quem deve reparar é esta pessoa, salvo se tiver existido uma omissão na checagem da segurança através de uma concessão indevida do alvará de licença para, ou alvará de autorização para aquela situação. então, alguns projetam essa necessidade de uma correlação específica, não colocam dentro de uma omissão específica, não teríamos aí a possibilidade. Outros, ao contrário, elevam a ideia do risco para chamar, em qualquer circunstância, na medida em que houve um estímulo de aglomeração, o ente público tinha que estar preparado para todo e qualquer tipo de evento que por ali viéssemos a ter. E, agora, por fim, eu teria até outras questões, a questão de obra pública, mas eu já vou num ponto para terminar, que é um tema que eu gosto de falar, que é a responsabilidade civil do Estado por uma atuação lícita no setor da segurança. Me refiro à prisão preventiva lícita. E, sempre que eu chego nesse ponto, eu gosto de dar um exemplo que, geralmente, para aqueles que estão estudando para concurso, é um exemplo que eu chamo as pessoas para o meu lado, quando eu tenho estudantes de concurso e tal. Por quê? Porque a minha visão se faz no sentido de que o Estado, ele deva indenizar, mesmo no caso da prisão preventiva lícita. Por que que eu tenho esta visão? Porque eu faço uma análise da Constituição como um todo. A Constituição, ela valora como direito fundamental tanto a propriedade quanto a liberdade. São pilares fundamentais postos aí. E, no que tange a intervenção da propriedade de forma lícita, o texto constitucional impõe o dever de indenizar. Agora, no que tange a intervenção no âmbito da liberdade, no plano do processo penal, haverá ou não haverá o dever de indenizar se aquela pessoa for absolvida no final. O entendimento que prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido do não cabimento da indenização. E aí, talvez, me pergunte mais, Ricardo, você acabou de falar que você segue o STJ? Sim, eu sigo e boto a ressalva. Quando eu era juiz de vara fazendária, eu briguei muito, não havia definição, a partir do instante em que tivemos a definição, eu passei a aceitar, mas ali, dizendo, olha, nem tanto. Mas o Supremo Tribunal Federal começa a mudar a orientação e a estabelecer o dever de reparar nesses casos. E qual é o exemplo que eu dou? O exemplo que eu costumo dar é daquele aluno que está há dois anos, três anos, estudando, largou o trabalho, só estuda, passa no concurso para a magistratura, chama a namorada, pede ela em casamento, fica noivo, e aí vai viajar. Vai à administração, onde passou, pergunta, quando é que será a posse? A posse só daqui a 30 dias. Ele pensa assim, bom, daqui a 30 dias, então, agora eu vou relaxar. Vou para onde? Vou para a Espanha. vai para o aeroporto, chega no aeroporto com uma mochila de mão e tal, entra, fica ali, vai ao banheiro com essa mochila. Nisso, chega um boliviano e um espanhol, entram também no banheiro com uma mochila, cada um, uma com pó e outra com euro dólar. Dois minutos depois, entra a Polícia Federal e prende quem? Os três. Um deles vira e fala assim, mas eu acabei de passar no concurso, o policial fala, meu filho, graças a Deus, te pegamos antes da posse, e bota todo mundo preso. O juiz, ao receber esse flagrante, dificilmente vai soltar, vai manter a prisão, vai converter em flagrante numa preventiva. e o cidadão ficará ali. Passados seis meses, o Estado chega à conclusão correta, condena os traficantes e absolve aquele estudante. Mas, ao ser assolvido, quando ele se encaminha para ver, a namorada, a namorada fala, poxa, arrumei outro. Quando saiu sua foto no jornal, meu pai disse, eu não te avisei, eu não disse que ele era um vagabundo, né? E... É. E... Aí, o que acontece? Ele perde a namorada. Ele vai à administração e fala, olha, eu saí. Bom, faço um outro concurso. Mais três anos? Sim. Você não tomou posse na data adequada, não é? E aí, nós vamos nos perguntar. Vejam, se fosse uma tutela cautelar no processo civil, nosso querido Flávio Willemann respondeu, o Código de Processo Civil estabelece o dever de reparar. Mas, sendo uma tutela cautelar no âmbito do processo penal, que foi dada licitamente, não tem igual regra. Eu poderia aplicar a analogia? Eu acredito que sim. O Código de Processo Penal me autoriza a aplicar a analogia em situações. Então, vejam, nós estamos dentro do aparato de segurança final, com o Estado procurando repreender, dar a tutela penal. E, em algumas situações, ele licitamente é levado a, infelizmente, cercear a liberdade de algumas pessoas e depois voltar com essa pessoa à atividade. São questões que ainda estão aí, se colocam. Eu ainda teria uma ideia de falar sobre a lei de proteção de dados e a segurança jurídica, mas me parece que nós estamos muito avançados. Eu paro aqui, peço desculpas se eu não fui muito claro na minha exposição. O culpado não sou apenas eu, mas também o Anderson, que me convidou e fez essa propaganda enganosa. E, mais uma vez, obrigado a todos. tá sim, ela fala e é terra